O diagnóstico do olho seco é evidentemente clínico. Existem alguns questionários que podem ajudar de uma forma objetiva a trazer as respostas e os sintomas dos pacientes para scores, para você poder fazer uma quantificação mais objetiva, para documentar e avaliar isso no futuro, por exemplo. Isso tem muita importância. Mas existem exames de imagem também. Esses exames de imagem podem avaliar a estabilidade do filme lacrimal, podem avaliar a quantidade de lágrima que tem, o que a gente chama de lago lacrimal inferior na pálpebra, podem avaliar a glândula que produz a parte de gordura da pálpebra e também avaliar como o paciente está em relação à qualidade do filme lacrimal, em relação à qualidade da parte superficial de lipídio, que é a parte que vai dar estabilidade do filme lacrimal. Todas essas avaliações vão ser importantes para a gente poder fazer uma documentação de cada caso e individualizar o melhor tratamento para cada paciente.